Então, eu gostaria de te apresentar o meu CRM. Ele ajuda a vender mais. Se todo mundo alimentar, você vai ter informação e talvez você consiga ter sucesso. Não está tão caro que está, mas está zoado. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de conversar com você. Te dar dados confiáveis e tornar o seu time mais produtivo. Mais do que um CRM, eu quero te mostrar uma ferramenta que amplia a tua lucratividade, torna o seu time cada vez mais eficiente e vai garantir que no final do mês vocês tenham sempre mais lucros. Com dados, informação e tomando decisão de forma proativa, sem precisar esperar o mês acabar para descobrir se as ações deram certo ou errado. Pensa comigo nos dois cenários. Qual dos dois você acredita que será mais bem sucedido? Quantas reuniões de vendas você fez com vendedores que não se preocupam com sua postura corporal, entonação da voz ou nível de emoção que usam para transmitir uma mensagem? 7% da sua capacidade de persuasão vem do que você fala. 93% vem da sua postura corporal e das suas emoções, como você usa a prostração da sua voz e amplia a capacidade de influenciar o seu cliente. Hoje, eu quero te mostrar exatamente o que é postura corporal e como você usa ela para vender cada vez mais. Detalhe, fica até o final, porque o último ponto de atenção provavelmente você está dando mole e está deixando muito dinheiro na mesa. Se esse for um desafio para vocês, comenta aqui embaixo o que é um desafio. Se bater mais de 200 comentários, eu vou gravar um curso específico te mostrando como você usa regras de persuasão e linguagem corporal para ampliar o teu faturamento. Isso é algo que quase ninguém fala. E aproveita que você está comentando, já compartilha com um amigo, joga no grupo de WhatsApp, joga no Slack da empresa, joga naquela comunidade, porque assim bate 200 comentários mais rápido. Vou entender que esse é um desafio seu e vou lançar um curso gratuito especificamente para você. O que acontece? Já reparou que às vezes você conversa com vendedores que claramente estão inseguros e não têm total convicção do que estão falando e ao mesmo tempo existem vendedores que te passam uma segurança tão alta que a tua percepção é que você está na frente de um especialista. Exatamente. Isso é linguagem não verbal. Não necessariamente a tua capacidade de persuadir ou influenciar o teu cliente está diretamente relacionada ao que você fala. Tem a ver com a maneira como você está vestido, tem a maneira como você se porta, quais gestos você faz. Uma coisa muito simples. A maneira como você aperta a mão do seu cliente, pessoas que apertam a mão mais leve passam menos confiança. A maneira como você sorriu ou até mesmo o fato de você mostrar que está calmo, que está tranquilo e não preocupado com uma gota de suor escorrendo da tua testa porque você não sabe exatamente o que você vai falar para o teu cliente. Outro ponto de atenção que eu vejo muitos vendedores errarem é o nível de interesse que ele demonstra pelo cliente. O que acontece? Principalmente quando você faz muita reunião, é comum você ouvir o cliente falando alguma coisa e você olhar para essa informação como sendo apenas mais uma informação que está chegando até você. Só que isso não influencia o teu cliente. Agora, por outro lado, o cliente compartilha algo relevante e você esboça uma expressão de que acabou de descobrir a cura do câncer e você olha com uma cara de sério que isso está acontecendo, me conte um pouco mais. Ele fala sobre um desafio. Você não pega essa informação e simplesmente anota. Você fala, cara, há quanto tempo isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Quais são as consequências geradas? Independente de você saber utilizar muito bem perguntas para fazer um diagnóstico consultivo, mas a maneira como você expressa a sua emoção, como você reage, a maneira como você movimenta a sua sobrancelha ou até mesmo mostrando uma reação de surpresa em relação àquela informação. E mais do que isso, está efetivamente interessado no que o cliente está falando. Eu gosto muito de usar um hack que é o seguinte, mais do que simular, eu realmente estou interessado. Quando eu começo uma reunião e toda a minha expressão e todo o meu corpo transmite essa mensagem, eu estou preocupado, primeiro, em entender a necessidade do cliente, segundo, descobrir com muita curiosidade onde que ele está perdendo dinheiro, onde que ele está dando mole e por último, passar segurança e conduzir ele para um caminho que tem por objetivo não fechar uma venda, mas resolver definitivamente o problema que ele está passando. Outro ponto de atenção que acontece tanto no telefone quanto presencialmente, que é o que a gente chama de rapport. O que acontece? Toda vez que você entra numa loja, que você começa uma nova reunião, que você fala com alguém que vai te oferecer um produto ou um serviço, naturalmente essa é uma relação de interesse. você sabe que aquela pessoa está interessada em te vender algo. O que você tem que fazer, sendo o vendedor? Você precisa quebrar essa resistência. Você tem que quebrar a desconfiança. Tem que quebrar a não confiança. E a maneira mais eficiente para fazer isso é uma palavrinha em francês chamada rapport, que nada mais é do que se aproximar. Você precisa quebrar gelo, você precisa deixar a pessoa mais confiante, você precisa mostrar para esse potencial cliente que na frente dele não tem alguém simplesmente focado em concluir uma transação financeira, e sim alguém que está efetivamente preocupado com ele. Como que eu uso isso na postura corporal? Primeiro, tá? Toda vez que eu começo uma reunião, eu me conto uma história mental de que aquela pessoa é alguém que é importante para mim e alguém que efetivamente eu quero ajudar. Para você que é líder de vendas, crie uma cultura dos teus vendedores valorizarem de verdade o cliente, e não apenas querer fechar um contrato. Segundo ponto, comecei uma reunião, não vou direto para o meu assunto. Eu vou tentar quebrar gelo. Eu vou falar de assuntos aleatórios que tem por objetivo deixar o meu cliente mais relaxado. Terceiro, vou usar muito o nome do cliente e demonstrar que eu estou feliz e interessado no que vai acontecer em seguida. Porque a partir do momento que eu tenho esse comportamento e o meu corpo passa essa mensagem, automaticamente eu vou ter na outra ponta alguém mais aberto, alguém mais tranquilo e alguém mais disposto a tentar entender o momento que se encontra, mais que isso, deixar ser ajudado por alguém que nesse momento já não é mais um estranho. O que acontece? Quando a gente fala de promessa e a comunicação eficiente, o que você tem que entender? Pensa aí, quando você era pequenininho, quando a tua mãe falava vem cá, te chamava pelo teu apelido, tudo tranquilo. Agora quando a tua mãe chegava pra você e falava com um tom de voz mais alto, falando o teu nome completo, o que você já sabia? Quando a minha mãe falava Tiago Lavorrez, eu sabia, cara. Deu problema, deu merda. O que acontece? Dentro de Vênus, você tem que usar a tua entonação da mesma maneira. O cliente chega pra mim e pergunta, você acredita que essa solução vai me ajudar? Sim, acredito. Outra coisa é eu falar, você acredita que essa solução vai me ajudar? Eu tenho plena convicção que essa é a melhor decisão que você pode tomar, inclusive já ajudei três empresas no teu nicho a aumentar em mais de 40% o faturamento. Fala com segurança, prostando a sua voz e com uma afirmação positiva. Quando você faz isso, a mensagem que você transmite é essa pessoa sabe do que está falando, tem confiança e não está simplesmente compartilhando uma informação como a maioria dos vendedores que eu falei anteriormente fizeram. Então vamos pra algumas estratégias de linguagem corporal que provavelmente está te fazendo deixar dinheiro na mesa. Chegou uma pessoa pra fazer uma reunião contigo. Primeira coisa, aperto de mão. Não adianta você apertar a mão fraquinha, isso mostra insegurança, isso mostra personalidade fraca e passa uma mensagem do tipo na minha frente tem alguém de baixa energia e provavelmente apático. Dá uma olhada no aperto de mão. Chega aqui, Pedro. Uma coisa é fazer um aperto de mão do cliente assim, ó. Qual que é o nível de confiança que eu estou passando nesse momento? Outra coisa é eu chegar e fazer assim, ó. Você concorda? que por mais que seja uma coisa extremamente sutil é completamente diferente. Quando você aperta de maneira leve a imagem que você passa é alguém de baixa energia, baixa confiança de maneira com pouca empatia. Agora, quando eu aperto com força eu falo, cara, eu confio nessa pessoa. Vou te falar, pra contratar vendedor, se eu apertar a mão da pessoa e o aperto for fraco, pra mim já não serve. Porque já passou uma mensagem negativa. Agora é o seguinte, se tem uma técnica de linguagem corporal absurdamente poderosa que pouquíssimas pessoas usam e que pode mudar o teu nível de jogo é o espelhamento. Eu uso o espelhamento até mesmo no aeroporto pra conseguir antecipar o meu voo. Como funciona o espelhamento? Em 1981, na Universidade de Palerma se descobriu uma coisa muito interessante. Macacos, ao observar cientistas comendo amendoim, liberavam a mesma sensação de satisfação que os cientistas estavam tendo ao comer um amendoim. Eles batizaram isso de neurônio espelho, que ele reproduz reproduz a emoção e o sentimento de algo que você assiste. É isso que acontece quando você assiste um filme, é isso que acontece quando você assiste um acidente ou quando você vê uma pessoa sofrendo ou tendo uma dor. Você reproduz a mesma sensação que essa pessoa tá tendo inconscientemente. Agora você pode usar esse mesmo conceito de neurônio espelho a seu favor. O que acontece? Durante uma reunião, quando você começa a fazer uma reunião com o cliente, se você modular e reproduzir o comportamento e a movimentação do cliente, você passa uma mensagem inconsciente pro cliente de que ele pode confiar em você. Como é que você vai fazer isso? Começou uma reunião, o cliente botou a mão na mesa? Coloca a mão na mesa. O cliente colocou a mão no queixo? Coloca a mão no queixo. O cliente coçou a orelha? Coça a orelha. Reproduza os mesmos movimentos que o seu cliente está fazendo. Se o teu cliente fala mais rápido, leva a velocidade da tua voz pra velocidade do cliente. O cliente fala mais devagar, reproduza a mesma velocidade. Tem uma palavra que o teu cliente mais repete? Anota essa palavra e usa ela no teu vocabulário. Por quê? Porque você está modulando um comportamento e passando uma mensagem inconsciente pro cérebro do teu cliente de que você é alguém confiável ou que você é alguém parecido com ele. Toda vez que você faz isso, você aumenta exponencialmente a tua capacidade de influência. Quanto mais você treina, mais rápido você consegue fazer. Hoje, eu faço espelhamento sem precisar me esforçar e eu faço até inconscientemente. Eu começo a conversar com uma pessoa, naturalmente, eu reproduzo os mesmos movimentos e comportamentos dela. O que eu faço? Eu mando uma mensagem inconsciente de que eu sou alguém confiável e tenho uma capacidade de conexão três vezes maior ao ponto de conseguir chegar lá no momento do embarque onde ninguém antecipa voo, eu consigo fazer rapor, quebrar gelo, reproduzir o mesmo movimento da pessoa que está fazendo o embarque e falo, poxa, será que você consegue antecipar a minha passagem? Normalmente, eu escuto o seguinte, olha, eu não posso fazer isso aqui, mas vai lá, vai, e antecipa na hora. De maneira resumida, 7% da tua capacidade de influenciar o teu cliente vem do que você fala. 93% vem da tua postura corporal e das estratégias que você usa para se conectar mais com o seu cliente e passar uma mensagem que você é alguém confiável. Tenha atenção em como você está se posicionando, como é que está a tua cabeça, o quanto que você está efetivamente interessado pela outra pessoa ou o quanto que você está encarando essa reunião como mais uma reunião chata que você está torcendo para acabar o mais rápido possível. Presta atenção nas histórias que você se conta, porque principalmente insegurança, olhar para baixo, voz tímida, tem muito a ver com o fato de você não estar confiando no que você está fazendo. Se você não confia no produto que você vende, esquece, você não pode vender um produto que você não confia ou que você acredita que não ajude o teu cliente. Mas, o que você tem que entender? Quanto mais você treinar a tua postura, quanto melhor for a sua apresentação e quanto mais você usar as estratégias que eu te passei nesse vídeo, mais dinheiro você vai colocar no bolso. Você é líder de venda? Exige que o seu time assista a esse vídeo e peça um resumo, porque isso aqui muda a capacidade de fechar a venda de um vendedor seu. Se você é um vendedor, cara, desce profundamente no estudo da linguagem corporal. Se você ainda não comentou, comenta, porque se bater 200 comentários, eu vou liberar um treinamento completo sobre como hackear o comportamento e a postura corporal e compartilha com o máximo de amigos.